Boa tarde a todos, bem vindos para mais um dia de evento. Espero que estejam podendo aproveitar bem nossas atividades. Hoje teremos 3 mesas incríveis de RPG, uma mesa de D&D 5ª edição, uma mesa de The Witcher e uma mesa de Tormenta. Mas iremos streamar apenas uma mesa para que vocês possam acompanhar melhor o que está acontecendo nela. Espero que gostem e se divirtam bastante. Como não preenchemos todas as vagas, quem estiver assistindo e quiser entrar em uma das mesas abertas, fique à vontade. Basta entrar no servidor do Discord pelo link que eu vou enviar daqui a pouco no chat e escolher uma sala para participar. Não se esqueçam também que às 19h teremos a palestra do Grupo Jogarta, intitulada Jogos como Ferramentas Sociais, que será transmitida ao vivo aqui no nosso canal do Youtube. Espero poder contar com a presença de todos. Agora vou deixar vocês com a transmissão da mesa. Até mais. E eu mudei a One-Shot agora, direto. Então era para ser uma One-Shot mais de... Não sei se vocês já jogaram Curse of Stread? Não. Que é de um... É sobre uma... É um módulo do D&D, sobre uma premissa de um vampiro e tal... É o Drácula do... Isso, é o Drácula do D&D. Não. E ele... E tipo, a primeira parte da... A aventura parece que começa a começar da nível 3. Mas é... Eu diminui, deixei a primeira parte da aventura... É... Tem um módulo que você coloca e você começa a nível 1. Aí você vai para uma casa, uma assombrada e tudo mais. Só que... Essa One-Shot, ela é muito comprida. Ela não é uma One-Shot de verdade. E... O Alexandre... Ixi... Ixi... Saiu. Não, jogaram ele lá porque tem, mas... Pronto, ele foi... E foi uma hora, cliquei rápido. Relaxa. Então... Aí essa One-Shot seria muito, muito, muito comprida. E eu peguei essa One-Shot aqui, que é inspirada no Among Us. Que é para vocês serem detetivezinhos... Com os assassinatos aí, no rolê. Sobre os personagens... É... Tem seis aqui disponíveis. Tinha mais outros, mas eu tirei. E daí vocês escolhem um aí... E eu começo... Eu comando os personagens para vocês. Eu só tenho que mexer aqui no ouvinte. O personagem apareceu. Apareceu aí para vocês? Apareceu, né? Aí não. Não, tipo, tá até escrito aqui, Zatana... 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 Que cor que ele é? O Dragonborn, ele é azul, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Breath of the Apple. Não, ele é de fogo mesmo. Vermelho. Ele é vermelhão. Zatanna é o Chiplin. O Pé. Dino. Ah, caralho. Dino. O Dobro. Aí depois do Dobro tem o Ataramaka. Não me perguntem como é que surgiu esse nome. Era tipo duas horas da manhã. Que é um Sorcerer. Ele tem Wild Magic também. Que é um negócio muito legal. Vocês sabem que é Wild Magic? Você sabe que ele é Tiago ali, né? Mas esse dragão eu sei. Cara, tem muita coisa que é nova pra mim nesse negócio. O Dragonborn ali, eu nunca ouvi falar. Ele é meio dragão. Não, tudo bem. Mas, tipo, nunca vi um meio dragão. Ah, padrão. E aí, esse... Pode falar, pode falar. E esse... Esse que você tá falando aqui é... O que é? É Wild Magic, né? É. Então, é assim. Ele... Acho que dá até pra ler aqui, ó. O que acontece. É porque eu... É caos controlado. Olha lá. O que acontece. Sempre que você soltar uma magia... Eu posso... Eu posso pedir. Na verdade, não é forçado, entendeu? Mas eu posso pedir pra rolar um D20. Se sair 1, essa magia é substituída por uma... Magia da Mão Vestida Selvagem. Então, vamos supor. Saiu 1. Você rolou a magia. Eu pedi pra você rolar o D20. Saiu 1. Aí eu vou numa tabela. E você rola um dado de 1 até 100. E daí pode ser, sei lá... Ah, você ganha um bigode por 3 horas. Você ganha o tamanho por 10 horas. Ou pode ser, tipo... Você solta uma Fireball com o centro sendo você, entendeu? Pode ser... O que? Solta uma Fireball? Fireball com o centro da Fireball sendo você. Então, você solta uma Fireball do seu pé. E isso pode ir ao redor, entendeu? É um jogo meio bizarro. É muito legal jogar com isso. Eu acho muito legal pelo menos ter algum personagem assim. É massa. É... É... É tipo... É quase o... Puxando. Lá na Caverna Dragão. É quase o... Presto. Presto. Hã? Presto. O Presto. É quase o Presto. Porque ele só faz isso, né? Mais ou menos. Aí tem o Land, que é um rangerzão. O mais puro do puro do ranger. E por fim, tem o Faléu, que é um anão. Um anão. O anão é massa, né? Anão, eu gosto. O negócio é anão. O que ele tem de bom? O que ele tem de bom, hein? Ele... Ah, perdão. Putz. É o basicão do basicão, né, velho? Ah, é? É o basicão do basicão. Se eu não me engano, esse machado aqui foi de uma outra aventura que eu reutilizei no personagem, né? Famoso. E ele ganhou um machado, um D12 mais dois. Mas, é... Dá pra gente mudar isso daí, né? Porque senão fica muito OP. É, tipo, um D12 mais dois de um boneco nível 1. Ele meio... Mas, é, de resto, ele é normal, né, velho? Eu bicho o tanque pra caramba, porque o HitDice dele já é D12. E tem três de Constituição. Mas, aí, vocês veem o que... O que vocês querem jogar aí, de Ladino, de High Elf, de Wizard, de Sorcerer. Vocês me falam que daí eu já... Eu acho que eu vou querer o... Esqueci o Zanata. Ah, o primeiro, né? É. Dele? Dele. Você quer mudar o nome? Não, tá massa. Tá massa? Coloca Zaza. 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 É o Zaza. Famoso. Famoso Zaza. E aí, Thiago? Você vai querer... Vou jogar com o Ranger. Com o Ranger? Com o Land, né? Dele. Você quer mudar o nome? Você quer fazer alguma coisa? Não. Não? Tá suave? Tranquilo. Então, beleza. Vamos esperar ver se vai entrar mais gente. Qualquer coisa, a gente já... Manda o Dália lá. Famoso. Esqueci que eu não posso entrar nas outras coisas que estão mostrando a tela inteira. Aí, a gente já... Já começa com qualquer coisa. A gente tá chegando perto. 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 Tô. Tá chegando perto. Desculpe. Ainda não, mas... Obrigado. 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 Tudo bem com você, Thiago? Tranquilo. Beleza. Eu já acho uma mancada de quem fez uma dúvida. É de boa, né? Acontece. Eu mestrava lá no mestre do Norte F também. Aí tem dia que tem mesa que vem três pessoas, duas pessoas e tem a minha mesa que teve uma vez que eu tive que mestrar para dez. Tive o quê? Tive que mestrar para dez. Foi com ele. Mas a gente está com cinco pessoas na mesa? Isso. Em teoria. Em teoria tem cinco pessoas. Aham. Um, é só um, é só um dia. É uma vez queiro queira a dinar. É, 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 é. E, é, é, é. É, 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 é. Vamos lá. 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 Oi? E tem uma galera. Vamos lá. Vamos lá. O que foi que aconteceu. Vamos lá. Você chega perto. do corpo do corpo. Você está deitado. Você está deitado. pela neve. com o corpo. Então, ele foi assassinado. para a esquerda. de uma trilha. de sangue. Você está deitado. deixa eu ver. minhas perigo. perícia? Oi? perícia. e... e... o que atacou. foi uma arma de ferro. E... 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 E aí você vai seguir a trilha? O que vocês vão fazer? Eu fui até o Zaza e falei assim olha seria impossível uma criatura normal afundar tanto uma lâmina no corpo temos que falar com o legista de qualquer forma mas acredito que procuramos alguém ou muito musculoso ou que consegue de algum modo bombado ter um surto de força absurdo Você consegue imaginar algum tipo de ser? Assim? Não, obviamente pois fosse um ar que todos aqui teriam visto em algum lugar em algum momento uma criatura grande e forte assim e aparentemente ninguém tem nem ideia de quem está cometendo esses assassinatos É verdade Uma criatura tão bruta não é tão furtiva eu acredito que não seja o que parece Entendeu? Vamos tentar encontrar o legista E depois se a gente puder a gente podia falar com a filha do Do morto Do morto A gente vai ter o legista Ok Então Ele é um cara normal Ele está vestido com um casaco preto cheio de peles para tentar se aquecer nesse frio E ele foi quem pediu a ajuda de vocês para dar continuidade nos trabalhos de investigação das mortes E quando vocês vão chegando perto ele fala Mais uma Mais uma morte em minhas mãos Eu não consigo mais Eu não tenho mais paciência para conseguir desvendar esse mistério E ele fala para vocês Ele de vez em quando até ele fala com uma voz como se fosse querendo mandar em vocês E ele fala Vocês estão vendo essa morte nova? Foi mais uma que aconteceu enquanto vocês não chegaram Vocês precisavam ter chegado mais cedo Em primeiro lugar Eu não sou seu subordinado Segundo Meu amigo também não Você vai fazer o seguinte Nos informe o nome e das outras vítimas e onde elas moravam E qual foi também a causa da morte dos outros Ele pega um caderninho dele e ele começa a ler para vocês Ele é um humano? Ele é um humano um humano mais ou menos 50 anos de idade já bem acabadinho mas é normal sabe Uma pessoa normal não usa nenhuma não porta nenhuma arma não usa nada de de arma branca nada de que possa machucar outra pessoa E ele estava ali também Ele estava ali na Ele começou aquela promoção porque ele foi lá e ele foi examinar o corpo e tudo mais E ele fala Vocês estão na taverna aqui vocês estão acampados aqui vocês estão dormindo na taverna A primeira morte que aconteceu foi o cavalo do taverneiro Ele foi morto mais ou menos há um mês e foi provavelmente por um cachorro selvagem mas a marca de mordida é muito grande então a gente não sabe dizer o certo e colocamos junto com a lista de outras coisas que podem ter matado podem ter sido mortos pelo mesmo bife Depois foi o Sortemes Sortemes era o mais próximo de um xerife que nós tínhamos aqui na cidade e ele foi morto há mais ou menos umas duas semanas e enterraram ele dentro do jardim dele e é ele que eu pedi pra vocês procurarem mais pistas porque um ex-cavalheiro não consegue ser morto tão simplesmente tudo bem que ele era meio velhinho mas não faz sentido ele ser morto tão simplesmente de que ele morreu a causa é a mesma um corte e uma laceração gigante nas costas depois teve o gado de catra o que? o gado de catra o gado o boi o boi de catra e ele foi morto exatamente da mesma forma que o cavalo uma mordida gigante na jugular do animal arrancando toda a parte debaixo do pescoço e por fim agora o ferreiro que está morto na frente de vocês é dessas vítimas assim só uma curiosidade tem tem alguma coisa que faltou por exemplo é tipo assim morreu matou por matar ou matou e comeu algo mais ou levou algo mais ou os parentes das vítimas sentiram falta de alguma coisa tipo assim ela morreu por morrer matou e só morreu ou comeu alguma coisa da pessoa levou alguma coisa da pessoa entendi ou dos animais vamos dizer aparentemente do George aqui nada foi levado e também do nosso cavaleiro o Surtames também nada foi levado mas faz o mesmo tempo que a gente tirou o corpo faz duas semanas é o tempo que a gente não vai na casa dele e foi por isso que eu chamei vocês para vocês conduzirem a investigação na casa do cavaleiro onde foram encontrados os carros o corpo do cavalo foi aqui mesmo na na estalagem aqui da da pensão do da taverna certo o corpo do Sr. James foi encontrado no seu quintal uma menina estava passando perto da casa dele e viu que o quintal dele estava mexido bem numa parte específica a casa do Sr. James fica ele mostra para você aqui o caminho mas vocês estão aqui ele fala que fica aqui na casa 7 certo e o gado de Catra que foi morto exatamente do mesmo jeito no estábulo da casa dela estábulo da casa da Catra então deixa eu escrever aqui no discord que eu acho mais fácil da Catra que fica fica na direita ali para o lado leste da cidade na direita da cidade indo para o 6 ali isso mais ou menos sudoeste entendeu gado de Catra Sr. James e o ferreiro e os bichos não ficam com as fotos de sangue em excesso assim nada não ele vira para você e fala de jeito nenhum foi só uma mordida uma mordida muito forte muito violenta mas a gente não encontrou nada de diferente além disso não era uma mordida de um cachorro você vai de jeito maneira mas era uma mordida mais violenta eu quero rolar uma percepção para ver se enquanto a gente está conversando com legistas tem alguém prestando atenção na gente eita boa você é foda hein 20 esse 20 aqui não é não é inteiro tudo bem é 17 é 17 então quando for quando for o 20 natural ele fica ver aqui tipo aqui que é um natural ele fica vermelho mas então você percebe que não tem ninguém olhando diretamente para você não tem ninguém sendo suspeito e e tudo dessa maneira em relação a vocês eles estão muito mais querendo prestar atenção no corpo do que qualquer outra coisa porque para eles é uma atrocidade é como você disse com o ferreiro da vila e alguém da vila né isso você também consegue escutar uma conversa não é bem uma conversa é só uma frase solta que fala justo ele que viaja 3 a 4 horas sempre que ele tem que vir para a vila e acontece isso tudo com ele não podia ter acontecido isso com qualquer um outro da vila de estar aqui todo dia e ele não mora aqui na vila é pela indicação pela conversa não né você vai querer perguntar para alguém isso é assim tem para perceber quem quem disse isso e perguntar para essa pessoa ali ou eu só ouvi e virei e eu nem sei quem é é um um homenzinho anão que você consegue ver que estava conversando com um é um homenzinho eu viro então para o anão e pergunto para o anão onde é que se ele conhecia como que ele era como pessoa assim eu tento me enturmar com ele para saber mais do do falecido do cujo tá entendi ele vira para você prazer é Grimond prazer conheci todo mundo conhecia o velho George né mas a questão maior é que ele não vinha para cá direito ele ficava lá fazendo as coisas dele de ferreiro e sempre que vinha para a cidade era um acontecimento que ele é o ferreiro da cidade a gente precisa dele para melhorar nossas armas nossos equipamentos fazer nossas grades reforçar nosso corpo ah entendo mas ele ele era assim um homem bom um homem muito bem visto aqui na cidade mas ele tinha um que não gostava dele ah então aqui aqui na cidade mesmo você não conhece ninguém que tivesse algum tipo de antipatia por ele ou ele ele discutiu com alguém esses tempos ele vira para o elfo né e o elfo fala não de jeito nenhum ninguém ninguém briga com o George ninguém brigava com o George e vocês sabem onde é que era a casa dele que eu ouvi dizer que ele deixou uma filha ele fala para você bom a Erin na verdade ela também está na cidade eles vieram juntos e onde que ela está essa é a questão eu não sei exatamente onde ela pode estar eu sei que ela acordou cedinho na taverna e saiu para caminhar mas eu não sei onde ela pode estar ah tá eu só esqueci de perguntar para o isso será que é e quando assim dá para saber assim de cabeça quando que aconteceu isso aqui então pela aquela investigação sua antiga né você tem mais uma você tem uma noção mais ou menos que foi de noite na calada da noite calada na calada da noite mesmo certo mas ninguém vocês que estavam ali mesmo na taverna vocês não conseguiram escutar nada de diferente nenhum grito nenhum barulho de briga nenhum barulho de discussão nada de diferente e aí eu esqueci de perguntar para o nosso outro colega lá o Oswald isso tá que horário que tinha acontecido esses outros eventos tá você vira para ele e ele fala é normalmente esses eventos os corpos foram todos encontrados de manhã se não for no domingo foram no fim da tarde mas é pelos meus estudos todas as mortes foram na calada da noite tá bom tá bom o que que você acha o que que é é não vamos 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 então provavelmente agora está dormindo se passa a noite caçando se for uma criatura e não uma pessoa talvez esteja descansando agora certo e e o que que você acha que a gente faz agora a gente vai conversar com o dono da vaca ou o dono do cachorro eu acho é cavalo né eu acho que talvez alguém saiba aqui o taverneiro e falei assim alguém sabe se o taverneiro era algum tipo de combatente antes de ter a taverna perguntei para as pessoas não era ele não era ele só é é uma cidade muito mista entendeu e ele só é um meio elfo que meio elfo perdão um meio orc que ficava estou falando isso por fora que ficava andando de cidade por cidade até que chegou na cidade de Greymore e decidiu parar e ficar não era não tem nenhum histórico de combatente de nada de dia o xerife era um porradeiro foda é o xerife entre grandes astros que é o sword James ele ele era um cavaleiro muito forte muito bem visto na época que decidiu se aposentar na cidade de Greymore aí o oswald vira pra vocês e fala o que vocês vão fazer agora qual é a meta de vocês vocês vão seguir e me ajudarem a investigar a casa do sr. James ou vocês vão conversar com a filha do falecido pra entender mais um pouco quais foram os últimos passos dele já que os dois dormiram juntos no mesmo eu acho que é melhor irmos pra casa pois disseram que ninguém sabe onde estava a filha dele na casa do sr. James concordo isso é porque a gente tem que procurar a casa não deve ter saído andando dele então vamos vocês vão andando vocês vão continuando a antes de chegar a hora que passar ali atrás da taverna eu quero fazer um sobrevivência pra ver o que esse cara o que o ferreiro tava fazendo atrás da taverna nem precisa nem precisa você segue a trilha né vocês tinham achado antes sim beleza vocês seguem a trilha e eu vou ler muito muito triste perto da onde começou a trilha sanguinária que vocês conseguirem ver vão mexendo um pouquinho na neve e vão encontrando o sangue congelado já entre camadas de neve você encontra como se fosse um buraco bem grande assim marcado na terra como se alguém tivesse cavado alguma coisa pra deixar ali dentro entendeu aí você vira pro pro Oswald e já fala pra ele pegar uma pá pra você o Oswald vai lá dentro da taverna correndo conversa com o Sagi que é o meio arquidão da taverna e traz uma pá você começa a cavar começa a cavar começa a cavar e você consegue começa a ver padrões na neve e todos esses padrões são mais ou menos pegadas você tem certeza que são pegadas mas elas estão tão fundas na neve tão distantes uma da outra que sugere que o que quer ter que tenha perseguido o ferreiro ou tava correndo numa velocidade que era desumano ou realmente não era humano são pegadas que não não fazem sentido ser um pé humano e a distância também é muito grande deixa eu rolar sua natureza eu sempre clico no rato nature nature 22k quase beleza você começa a olhar mais de perto você chega bem perto da pegada que foi recém descoberta recém cavada com todo cuidado e começa a ver um detalhe que você tem quase certeza que você já viu aquela pegada antes e é uma pegada de um lobo mas assim não é uma pegada normal de um lobo entendeu é uma pegada muito maior uma pegada uma escala maior de um lobo que seja muito muito maior do que qualquer um que você possa ter noção é definitivamente não foi um humano bom vamos ver se tem alguma coisa na casa do sword james você sabe você consegue para onde que vem para onde que vai essa pegada inclusive não foi um humano na hora do abate talvez eu posso esse 22 eu posso supor que a criatura tem uma metamorfose aí vai de você vai de você eu não posso falar pelo seu tá então suponho que a criatura seja um metamorfo por porque eu acho que um lobo tão grande também não passaria despercebido né você fala isso alto ou você fala só conversando com o Zan eu falo conversando normal não estou nem escondendo nem gritando é onde ele ele capta essa mensagem e fala é realmente casos de lobo aqui na região a gente não tem tudo bem que é uma região fria mas é coisas de estação e a gente não tem nenhum não tem nenhum ataque de lobo por mais nem a gado nem a cavalo nem nada do tipo e se fosse fossem lobos mesmo eles se alimentariam da presa é muito raro um lobo caçar por esporte existe que matar por matar né que a gente consegue identificar pra da onde vem essas pegadas do se eu cavar na direção da onde vem essa pegada eu consigo achar mais pegadas ou elas estão escondidas assim na muita neve vamos rolar uma natureza vocês querem land rodas quer que rode eu também rodo survival pra continuar nas pegadas survival perdão isso mas é então eu jogo da seguinte maneira se um roda o outro ele pode ajudar que é tipo os dois não rodam junto um roda e o outro ajuda é uma mecânica e daí quando você ajuda alguém você deixa aquela pessoa jogar com vantagem entendeu então ele eu acho que ele é mais apto a investigar e eu vou ajudando então rolou com vantagem pego 19 vocês vão seguindo a pegada vão tentando descobrir mais pedaços e mais pedaços de pegada até que a pegada faz uma curva aqui vocês estão vendo o mouse faz uma curva e entra no estábulo certo quando ela entra no estábulo vocês começam a perder a pegada porque tem muito cavalo e o cavalo vai pisoteando as coisas mas é conforme a pegada vai vai seguindo da taverna até o estábulo ela vai diminuindo a qualidade ela não vai tendo mais ela fica mais leve isso ela fica mais isso mais fraca obrigado ela fica mais fraca até que chega no estábulo e ela se perde por causa do tanto que os cavalos pisotearam em cima certo vamos entrar na taverna perguntar quem chegou aqui ontem de madrugada mas já está um mês esse cara que está aqui pelo menos a pessoa talvez tenha entrado na taverna entendi eu imagino que ele saiu do estábulo pela outra porta a gente já foi pela porta de trás as casas diminuíram e aí deve ter sido pela porta da frente entendi ver se alguém viu alguém saindo do estábulo ou se chegou alguém muito tarde na taverna certo e também ver se tem mais pegadas na porta da frente se dá para identificar alguma coisa aí é outro survival vocês vão lá no estábulo no estábulo na taverna e encontram um o legista está com a gente oi o legista está e encontram um senhor de um meio org por de trás do balcão meio parado assim meio que balançando a cabeça como se quem estivesse dizendo não não isso não pode ter acontecido mas cuidando da sua vida cuidando do estabelecimento e ele fala para vocês eu trabalhei a noite inteira até mais ou menos meia noite e uma hora e eu não vi nada acontecer não vi o George descer porque ele subiu para dormir junto com a filha muito cedo eu não vi o George descer eu não vi ninguém nenhuma movimentação por fora pelos arredores da da taverna nada de diferente de uma noite normal acontecer a gente a vocês também estão aqui então tudo bem eu desco mas eu vou junto com vocês para garantir a segurança dos pertences tá ótimo sem problema é vocês vão vocês sobem uma escada que tá logo à esquerda da taverna logo à esquerda da entrada da taverna como se fossem sentidos aos seus quartos mesmo continuam andando passam mais umas 3 4 quartos até que ele o orque para vocês o orque para vocês fala é ele pega a chave mestra tranca o quarto e abre para vocês é um quarto normal feito de madeira algumas madeiras um pouquinho mais fodras do que as outras uma janelinha que dá para que dá para fora para ver o estábulo mas nada de diferente no quarto tem duas camas ah não tem janela para a rua não tem janela para trás só eu acho que foi isso que deve ter acontecido ele deve ter visto alguma alimentação e saiu para ver o que era ali dá para o estábulo né isso ali dá para o estábulo perfeito eu imagino que foi isso mas o da vermelho não viu ele descer nesse cara não a janela está aberta não não está a janela está fechada eu vou fazer uma percepção na janela vou abrir a janela e fazer uma percepção para ver se tem marca de bota na madeira ou no telhado ou forçada a madeira você não consegue ver nada de diferente nada de você até vê que aquela janela não foi aberta durante a noite porque não tem nenhum nenhuma marca de madeira contra madeira sabe riscando a madeira não tem nada de diferente desse tipo eu imagino que ele deve ter ou algo que ou ele não deve ter dormido direito e viu estando acordado ali na janela viu alguma coisa acontecer atrás e foi atrás do que estava acontecendo da movimentação que estava acontecendo ali no estábulo ou algo acordou ele algum barulho acordou ele e ele pelo mesmo motivo viu alguma coisa acontecendo e foi atrás do que para ver o que estava acontecendo ali atrás acho que ele não deve ter eu imagino só que ele quer dizer pela filha não está ali eu imagino que ou ele não acordou a filha para não preocupar ela ou os dois devem ter saído juntos e alguma coisa aconteceu com a filha entendi porque ela não está ela não está aí né sim ela não retornou ela não retornou ela saiu ou saiu junto com ele ou saiu depois dele porque eu não consigo imaginar ela ter saído antes a filha você viu saindo ou está vendo eu vi ela saindo logo cedo bem cedinho mas eu logo perdi ela de vista então tá então ele não foi atrás dela ele ela estava dormindo ela nem sabe muito bem o que aconteceu ou viu o que aconteceu e e foi tentar né ir atrás de alguma coisa vamos lá a flor do cabelo e o tipo de roupa você estava usando ela estava usando roupas comuns roupas verdes um roupa bem grande verde com uma uma jaqueta por cima branca 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 e ela é a filha não sei se vocês sabem isso mas ela é a filha adotiva do George embora o George seja um anão ela é uma humana como uma grande parte da cidade é qual a cor do cabelo oi a cor do cabelo cabelo preto uma estatura de um metro e sessenta um metro e sessenta e cinco de cabeça é isso que eu me e ela ajuda ele nos afazeres sabe se ela ajuda ele nos afazeres do da casa de ferreiro da casa de ferreiro ou só acompanha o pai não ela só acompanha o pai ela fica mais fazendo os afazeres de casa do que ajudar na casa de ferreiro o George é o é quem manda era quem mandava naquele lugar o que você acha vamos atrás do da outra vítima ou vamos procurar a filha do ferreiro vamos olhar a casa primeiro não adianta a gente procurar ela se ela sair cedo a neve já cobriu o rastro dela e as pessoas andam nas ruas não vai ter conta concordo o rastro de homem e mulher é muito generalizado concordo beleza então vocês vão pra casa é é beleza o Oswald vai junto com vocês porque fala que era isso que vocês vieram pra fazer é ele tem que ele quer saber das coisas ele tem que ele tem que ele tem que e vocês vêm que vocês vêm que peraí deixa eu só você vê que é uma casa velha mas muito bem conservada aparentemente e ele era uma casa muito bem com um jardim muito verde mesmo no inverno o jardim ele conseguia manter um jardim verde um jardim limpo que agora tava com uma séria camada de de neve por cima você vai entrar na casa é uma casa com um portão de ferro uma casa um pouquinho mais requintada do que as outras casas da cidade você entra na casa e já consegue ver ali no jardim aonde tinha um um pedaço de terra que tem a grama faltando que tá sendo coberto pela neve que é da onde tiraram o corpo dos sortentes vão direto pra porta e percebem que a porta tá trancada todas as outras janelas da casa estão trancadas você consegue perceber alguma alguma coisa tá trancada é na onde tava o corpo tava caído foi aqui então que ele morreu eu pergunto pro legis foi aí que enterraram ele aqui que enterraram ele e onde que ele morreu não se sabe a gente não entrou na casa dele desde então mas ele morreu dentro de casa não o que acontece eu não sei se eu expliquei direito pra vocês a menina tava passando pela frente da casa e encontrou esse pedaço de terra estranho aí ela foi e chamou o 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 que foi lá pra ver e encontrou o corpo do o cavaleiro lá debaixo da terra isso e deixaram lá agora isso já mataram não agora tiraram pra fazer todos os todos os exames todas as ver tudo que aconteceu com ele e enterraram no no cilitério tá e onde foi que 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 tava esse buraco tá de frente tá ali da frente do jardim tá no jardim imagina que vocês é deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui aqui dá pra desenhar imagina que vocês estão aqui aqui é o jardim nossa deixa eu mudar a cor aqui é a entrada da casa certo aí aqui tá a casa aqui grandona tava mais ou menos aqui entendeu enquanto isso todo o jardim aqui ao redor é tudo verde bem cuidado e tudo mais e daí tinha esse pedaço de terra que tava completamente diferente do do resto vou lá então vamos lá vocês chegam perto do do buraco de terra vocês chegam perto do do buraco de terra lá vocês vão querer cavar vocês vão querer fazer o que cavar já tá com a faz mesmo beleza a pegada a pegada vai ser muito difícil agora porque já passou mais de duas semanas mas beleza eu ajudo tá ajudo tudo isso suporte né vocês vocês vão lá começam a cavar começam a cavar mais cavar mais cavar mais vocês não encontram nada a não ser que só jogaram terra ali em cima foi uma terra revirada que colocaram ali em cima depois de ter cavado a cova entendeu não tem nada de diferente como se fosse uma cova normal só que tá vazia né porque tiraram o corpo pra fazer os estudos eu sugiro que a gente entre nessa casa pra gente ver o que sei lá a gente consiga entender o que que é que de repente aconteceu lá dentro eu peguei a a minha espada ali e quebrei a maçaleta pro carro pra gente entrar show gosto disso gosto de objetividade perfeito não precisa nem foi muito bom vamos lá você no momento que você bate na maçaleta você sente que você conseguiu fazer o que você queria que é quebrar a maçaleta e estrancar meio que quebrar aquela parte da porta e você vai entrando na casa você vê que a casa tá completamente empoeirada e em desordem total mas não é uma desordem causada por alguém querendo roubar alguma coisa não é tipo é só uma desordem de gente normal certo e bem na entrada da casa vocês conseguem ver um tapete muito bonito feito com um tapete vermelho com adornos dourados assim todo bem desenhado todo bem costurado e é meio que um corredor e esse corredor dá de fim pra uma lareira enquanto tem duas portas a sua direita a direita e a esquerda é uma casa de andar só eu tento dar uma olhada assim na o que é que ele tinha assim você falou que ele é uma pessoa mais abastada assim né e ele era o que? ele era humano também? sim de forma geral o pessoal aí dessa cidadela aí é humano é o Oswald vira pra você e fala normalmente a maior parte das pessoas aqui são humanas sim só que nós não temos muito preconceito muita xenofobia com as outras raças por isso que você consegue ver mais variedade entendi de raças aqui né perfeito eu tento ver se tem alguma coisa de de interessante que chame a atenção assim é passar um tempo assim nas coisas dele ali então logo direto quando vocês entram eu não falei mas é logo direto quando vocês entram vocês veem que tem em cima do tapete tem uma mesinha de madeira e em cima dela tem meio que tem uma uma carta uma pena e uma caneta vocês se aproximam e vê que essa carta ela tá escrita tem coisas escritas nela mas tem algumas alguns travessões alguns traços de letras que não estão completos entendeu tem ali a força que foi feita com a pena mas não tem mais a tinta pra você conseguir ler tudo é como se tivesse escrito é como se fosse um bloco oi? é como se fosse um bloco de anotação ou é um papel solto não, é só um papel solto mesmo o que tá escrito até onde dá pra ler ó até onde dá pra ler eu tenho isso aqui ó caro Uric meu antigo mentor rezo para que esta carta chegue a tempo a você depois de anos de reclusão eu queria que eu queria dessa cidade algo é a pé e temo que seja a sombra daquela velha maldição que você uma vez me contou sobre não posso provar nada ainda mas comecei a tomar medidas e espero ter o que preciso em duas linhas alguma coisa pra me defender não tenha medo eu não seria tão estúpido quanto para pedir enviado diretamente pra mim meu antigo contato na espada da senhora o esconderão perto de minha casa dito isto eu preciso que você me diga se você lembra de de acabar eu vou lá fora pego um punhado de terra de onde a gente cavou volto pra dentro da casa e passo a terra na onde você disse que a pena tá forçada mas acabou atindo perfeito você vai fazendo isso em todo o resto da carta e você consegue agora ler a a carta inteira caro Silian eu preciso da lâmina envie para Greymore mas não para minha casa eu tenho medo mas preciso trabalhar em segredo como qualquer um de nós poderia abrigar a maldição como qualquer um de nós poderia abrigar a maldição em vez disso envio por correio para a floresta perto de minha casa a um carvalho com uma coruja esculpida em um tronco diga-lhes para enterrar aos seus pés entregue na noite da lua cheia qualquer antes qualquer dia antes e minha intenção pode ser descoberta pela graça de nossa senhora Silian mas eu esperava que eu nunca precisasse usar isso quem é Greymore por exemplo o legista Greymore é a cidade ah tá então vamos Silian é é alguém que é amigo do do falecido assim onde é essa árvore aqui o legista pós-vonde beleza alguém conhece porque não é possível que você não saiba onde tem uma árvore com uma cor de esculpida se você mora aqui ele vira ele vira para você e fala infelizmente a floresta é muito grande quer alguma coisa que ele tá mas é um carvalho eu sou um patrulheiro vamos lá que não vai ser difícil beleza é vocês vão você vai jogar uma natureza você quer jogar alguma coisa aí sobre a vivência para achar algo certo sobre a vivência eu acho que podia dar uma olhadinha mais no meu caso é um rastrear mesmo eu tenho isso é mas pelo seu aqui seu natural explorer eu escolhi eu escolhi vamos supor que é a floresta tá bom para já deixar porque você está em uma cidade só de floresta então o meu inimigo pode ser humano posso mudar se não me engano eu não sei se tem como escolher o humano mas só a raça para você escolher a sua própria raça você tem que ser mal o resto você pode escolher qualquer coisa mas beleza você vai lá na 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 floresta vocês vão para trás da floresta você vai querer ficar na casa Zaza? eu eu poderia eu eu gostaria de ficar na casa beleza então eu vou fazer você primeiro e depois faço a parte do 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 pode ser? pode ser o legista tá com quem? o legista vai com você tá então beleza Zaza você tá aí você ficou aí a galera saiu na sua direita tem duas portas na sua esquerda tem mais duas portas e na sua frente tem uma uma lareira aí eu vou na 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 lareira tá você vai lá pega aquela aquele pauzinho né aquele negócio de ferro para mexer na lareira mexer na lareira sim e começa a pulsar assim nas cinzas que tem ali ainda sim olha 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 você quer quer rolar uma investigação? gostaria uma investigação investigation 24 velho você olha 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 não vê nada de diferente para você é uma lareira aqui é só uma lareira é e é só cinza que tem lá é literalmente queimou 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 bem ali não tem um pouquinho de carvão assim que não tenha tenha queimado mas nada de diferente e aí eu dou uma olhadinha na porta aqui à direita à direita você abre a porta e dá de cara com uma cozinha ela está completamente no seu estado normal assim na pia tem alguma doça a fazer ainda mas nada de diferente tudo muito bem empoeirada claro certo mas nada que chame a sua atenção assim a olho do na outra porta do lado direito ali também tá você dá de cara com a livraria dele muitos e muitos livraria não é livraria é biblioteca isso biblioteca obrigado por pia não é meu forte é cidade de conta com a biblioteca dele e muitos e muitos livros mas normalmente nada que chama atenção assim é uma biblioteca feita para uma pessoa só então existem quatro quatro estantes de livro assim todas voltadas com o livro uma uma poltrona no centro e uma um criado mudo na lateral no criado mudo tem alguma coisa? você olha abre a primeira gavetinha a primeira gavetinha tem uma pena ali e um tinteiro alguns pergaminhos mas nenhum escrito se abre a segunda gaveta não tem nada na segunda gaveta se abre a terceira gaveta tem um livro sobre o que? é um livro sobre transformações e metamorfos você passa assim e dá uma lida rapidinho pelo título alguma coisa que está escrita tem alguma coisa marcada? não não tem nada marcada no livro eu fico com o livro beleza e e aí eu me dirijo para para as portas à esquerda eu quero na primeira porta à esquerda é uma sala de estar muito bem adornada com alguns alguns candelabros muito bonitos velas queimadas pela metade mais uma outra lareira e também tem uma porta que dá para a outra sala geralmente tem a porta para a esquerda deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil não sei se deu para entender você entrou aqui na esquerda na porta da esquerda certo tem mais uma porta aqui você está aqui aqui tem o candelabro uma lareira aqui o candelabro aqui você está aqui e daí tem a porta que dá para a outra sala você presume que dá para a outra sala certo eu dou uma olhada tem uma mesa ali tem uma lareira é esse que é você eu dou uma olhadinha na lareira para ver se tem alguma coisa o kid tem por cima novamente o seu pior inimigo cinzas só cinzas beleza eu entro pela porta ali ela abre normal e você dá de cara com o quarto dele um quarto bem arrumadinho uma cama de solteiro livro de uma cabeceira também aqui é o latim da cama beleza aí eu faço um pente fino mesmo tá beleza vamos rolar uma investigação você vai olhando olha livro por livro são livros de estudos diversos livros sobre jardinagem sobre botânica é jardinagem porque a porra da grama dele é mais verde mesmo né tá então mas é nada que te chame atenção nem na nem aí nem na cama dele não tem nada certo beleza então então tá aí enquanto eu 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 saio eu tento encontrar é e vou dar uma volta na cidade tá beleza enquanto isso o Lende Lende você já tá na ponta lá da ah pode falar pode falar não eu só eu só vou assim é antes de eu sair pra dar uma volta na cidade é pela descrição que me deram da filha do Ferreiro seria fácil identificar ela ou ela se passaria por qualquer um com a identificação que a gente tem a única coisa que você pode é como eu posso dizer você pode diferenciar ela dos outros é por causa do da da roupa que ela tava usando que é verde com um casaco branco tá então eu eu vou dar uma volta é pela cidade com quem não quer nada é e procurando ver se eu encontro se eu encontro ela veré eu sei mais ou menos pra onde que eles foram ah tem uma floresta aqui no fundo bem aqui no fundo tem uma senhora numa floresta tá beleza então tá então eu sei pra onde que eles foram mais ou menos então é só eu vou dar uma volta na cidade e volto pra essa pra essa área ali enquanto isso eles vão fazendo o que tem que fazer então Leide enquanto o Zazaq ficou lá fazendo as as peripécias dele você foi junto com o Oswald pra posso posso fazer um adendo pode falar se possível eu vou dando uma olhada no livro e olhando as pessoas beleza então Leide enquanto o Zazaq tava fazendo o rolê dele você foi olhando você foi chegando mais perto da da linha das árvores aonde começa e floresce em si e foi tentando olhar assim em alguma árvore que seja diferente alguma árvore esculpida alguma pegada alguma coisa do tipo mas por enquanto você tá na linha das árvores você vai querer entrar na floresta você entra na floresta você começa a olhar pro lado pro outro você se sente em casa agora né e você tem o dobro de proficiência então qualquer valor que é 11 então você se sente em casa e você vai indo vai continuando vai olhando árvore por árvore vai escutando os passarinhos vai escutando tudo que tá acontecendo ao seu redor e o Oswald meio que fica pra trás porque você tá acostumado com aquela área enquanto o Oswald não tá no percabesta dele não ele vai ficando pra trás e ele fala aí espere 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 por mim não sei o que não sei o que tá tentando te dar ordem e tudo mais mas você tá nem aí e segue reto você vai olhando vai olhando vai olhando tenta ver mais árvores mais alguma coisa mais alguma outra coisa e e você consegue encontrar uma árvore que remete mais ou menos mais ou menos o que ele quis dizer é uma árvore que tem gravuras mas não é exatamente uma curva peguei a a parte que o cara tá carregando aí vou cavar e volto o pé da arma beleza você começa a a cavar por alguns minutos e você cava e cava e cava e cava e não encontra nada faz um buraco assim até chegar na altura do seu joelho mas você não encontra nada quero fazer um percepção vou rastrear não sei qual vai ser pra ver se alguém chegou aí antes se já tava mexido essa terra percepção você não olha nada pra você não tem nada de diferente nada assim nada novo a neve tá alta e nenhuma pegada não existe nada que possa ter remexido nessa terra ou em qualquer terra do lateral vou ler a carta de novo pra ver se beleza aí você lê a carta de novo e o seu olho percorre a carta muito rapidamente até que você vê assim entregue na noite da lua cheia ontem você vira pro oz onde o oz fala a noite da lua cheia pelo que eu acho que ele tá se referindo nessa carta é do festival que a gente vai ter daqui a dois dias não passou pela sua cabeça me avisar antes de alguém rir você saiu correndo meu amigo eu só segui atrás ah claro fomos humanos né e aí e agora vou ajeitar a bagunça e o que eu fiz no pé da árvore e vou voltar pra cidade pra procurar o zaza beleza você vai voltando meio que pistola com o oz por ele não ter dito isso antes e você vai não é possível isso como é que o cara não me disse se eu correr pra cá eu ia usar esse gorato pra deixar já o corpo dele mais um pra conta aí chega você chega na cidade você olha pra um lado olha pro outro tenta entrar na casa olha a casa de novo vê que não tem nenhum sinal do zaza ali e você o que você vai querer fazer você pensa assim bom ele deve ter ido procurar a filha do fejeiro vamos procurar também tá você já deve ter visto ela alguma vez né sim sim então vamos umas duas três semanas atrás eu encontrei com ela ela veio junto com o pai dela pra cidade mas é dessa vez eu não lembro de ter visto ela aí vocês vão andando passa uma pessoa se pergunta passa outra pessoa se pergunta aí chega numa terceira pessoa se pergunta e essa pessoa fala olha teve um outro menino que acabou de me perguntar a mesma coisa um mago meio estranho e daí você já se toca que a Osazaki perguntou também então ele também tá procurando olha você vamos supor que você tava aqui assim mais ou menos ela fala você vira a esquerda pra esquerda do da taverna você vai encontrar ele aí você vai segue ela e dito e feito você encontra um cara assim meio que parado já encostado numa árvore chifre rato é meio fácil de achar pele vermelha ele não é dragonborn não não é um outro chifre tem é chifre tem chifre tem pele vermelha chifre é um meio demônio mas então você encontra um cara meio parado meio estranho dando uma olhada num livro sobre petamorfos falei bom temos que esperar os dois dias então agora vocês encontraram alguma coisa na floresta não porque está escrito na carta que é só daqui dois dias e o gênio aqui não achou uma boa ideia me falar está explicado por que pediu ajuda faz sentido para você ser algum metamorfo né esse ser que a gente está procurando né eu encontrei esse livro na casa e aí eu queria saber se eu encontrei alguma coisa sobre como fazer como matar nesse livro no meio tempo que eu estava o que eu achei interessante nesse livro nesse meio tempo que eu estava lendo bom você olhou ele muito por cima mas pelo conhecimento que vocês já tem sobre metamor se quiser eu vou rolar uma história vamos ver se você tem o conhecimento ou não sobre metamorfo né beleza te cruza os dedos e 19 tá bom bom o seu conhecimento é o conhecimento geral que todo mundo tem sobre metamorfo que é eles podem se reproduzir mordendo um outro alguém mas não matando não acabando com a vida da outra pessoa e eles aí você lê sobre licantropia vampirismo você lembra do vampirismo de pessoas que são sensíveis a luz do sol sobre lobisomens e tudo vai você vai entrando nesse nesse buraco de minhoca pra estudar mais sobre sobre os lobisomens porque é o que mais faz sentido pra você né até porque o lente achou pegadas de lobisomens e a mordida também se assemelhava a lobisomens isso e é mais ou menos isso que você sabe que existem eles podem se reproduzir o lobisomem consegue ele se reproduz como ele se reproduz não acabando com a vida da vítima igual a doença ele morre com a pessoa como se fosse um vampiro também beleza e aí a vítima por causa desse ferimento se torna um dele sim tá ou morre é ou não aguenta e morre no processo no processo beleza enquanto vocês tão lá parados tá falando pro lente tudo que você descobriu o o meio orque taverneiro sai e fala que a a faxineira lá encontrou uma carta no quarto do George e ela entrega a carta pra vocês e na carta tá escrito assim pai voltei para casa não estava me sentindo muito bem nessa cidade cheia de gente aí tá assinado Harry tá mas caralho velho na minha cabeça posso fazer uma pergunta em off aqui pode claro caralho velho ela saiu ela deve ter saído por trás pra não ver o pai porque ela saiu depois que ele tava morto eu acredito e e aí como assim que ela não viu que tava morto ou ela saiu pro lado errado e não viu mas então como o cara disse ela saiu logo no comecinho da noite ah no comecinho da noite no comecinho do dia perdão ele já tava morto no comecinho do dia sim ele já tava morto no comecinho do dia só que ela saiu e saiu pra esquerda aqui pelo fundo pelo fundo entendeu em linda eu tinha um papai aqui entendeu entendi não tá e ela viu e foi sentido a casa dela mesmo então tá tudo menos nessa marca contra o som pra ver se tem alguma letra tá nada de diferente você vê as marcas do papel onde o papel é um pouquinho mais grosso onde o papel é um pouquinho mais fraco né porque não é não é um serviço 100% feito mas é não tem nada escondido assim na cara agora já tá ficando já tá escurecendo um pouco tá ficando de noite o que vocês vão querer fazer bom o que que você acha a gente vai atrás dessa dela agora enquanto a gente tem tempo pra poder voltar a tempo da festa ou a gente monta uma monta uma uma campana aqui e ver o que que acontece eu acho melhor ficar por aqui e eu acho que eu acho que é uma coincidência que ela não trombou o pai e foi embora só tem mais um nome né na carta a gente podia ver se a gente descobre é o nome dela Erin é o nome dela aqui em esconder o negócio lá na não há o outro né o não na primeira carta na quer dizer na primeira carta lá da casa do cara lá dele é o Silvio é então tem esse outro nome você pode você quer perguntar pra alguém se alguém conhece Silvio eu imagino que não deva ser da cidade porque você não vai mandar uma carta pra pessoa da cidade mas a gente podia ver se a gente descobre quem que é né não mas peraí peraí é essa carta ela tava assinada por quem a carta aqui já tinha em cima da mesa do Sorgentes tava assinada por ele mesmo não vai vir porque a carta não foi enviada isso tava que precisa descobrir quem que é tá mas ele tá escrito aqui que ele não pode revelar ou mandar a carta até a noite da lua cheia a gente podia completar a carta por cima das letras ali que ele escreveu e enviar enviar mas a gente sabe pra onde via ô Zaza joga um uma intuição pra mim quer dizer eu tenho que jogar né faz Sete Sete Beleza Não, tudo bem pode continuar gente Bom É realmente eu não tenho ideia Bom a gente sabe pra quem que tava sendo interessado nessa carta Você conhece? a pessoa Nunca nem ouvi falar Deve ser parte do 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 clã que o que o James fazia mas é nunca nem ouvi falar Aqui nós também temos uma casa da da mesma ordem que o Sr. James Boa Boa Segundo lugar pra começar Mas nada de diferente Tem alguém lá dessa ordem? No momento o padre deve estar lá mas é eu acho melhor vocês irem descansar pela noite Você tá mandando a gente descansar? Ou esse é um conselho? Esse é mais um conselho do que uma ordem e essa é a primeira vez que eu faço isso O que que você acha? Mais frente Pode ser eu só preciso de 4 horas Eu não sei eu sou um demônio Você também se eu não me engano Ele é tomado sempre dormitório É? É Eu preciso descansar minha cutis pra amanhã Descansar minha cutis Mas Bele Você Vocês voltam lá pra pra taverna Vocês querem ficar um tempo lá embaixo Vocês vão direto pro quadro Vamos direto Eu acho que é importante a gente direto descansar O Oswald ainda tá com a gente? Não O Oswald já despediu de vocês e foi pra casa dele Eu perguntei onde que ele ia ficar Acabou Eu vou ficar na minha casa mesmo E onde que é? E onde que é? É Vocês tão olhando ali Essa casa aqui que a gente fala pra vocês É só seguir passando a casa azul vocês viram na direita é a primeira Aí a hora que a gente subiu lá e ficou só nós dois eu falei assim Bom como eu vou acordar muito antes de você e talvez a criatura não espere que um elfo esteja atrás dela ou assim que eu levantar eu já vou andar pela rua pra me só achar uma coisa que vai estar bem exposto É Se possível deixa algum algum código por onde você foi passando só pra eu ter uma ideia de de onde você pra onde você tá indo Sei lá Deixa eu ver meu inventário Ué? O mestre deixa eu ver meu inventário Deixa eu ver meu inventário Tá é o pagode explorador né tem algumas coisinhas você pode pegar o o negócio da tocha que deixa ela queimando por mais tempo e ir passando na 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 parede aonde você tá andando o óleo é o óleo é o óleozinho mais enquedrado né mais mais explosivo porque tá frio Bom Bom na verdade eu vou dar uma olhada lá na casa do do legista lá pra aquela volta então A gente se encontra lá? É na hora que você acordar pode ir pra lá Beleza Tá ótimo Eu vejo alguma coisa e tranca a porta Tá Ó Tem Será que é o bicho? Vocês vão deitar pela noite Então e assim que você acorda além mais ou menos umas quatro da manhã três da manhã você quer dizer sai do seu transe né você começa a escutar uma movimentação lá embaixo Eu corro até lá Você vai lá e você vê o meio-work conversando com um monte de gente e no meio disso tudo tem uma menina que dá a notificação a apotecária perdão o menino o Elfo que você conversou mais cedo lembra o Eladriel ele fala assim que ele encontrou o corpo da Sally na casa dela ele ficou de ajudar ela na madrugada a arrumar todas as coisas que ele que ele podia pra ela ir embora da cidade porque a paranoia dela se tornou tanta com essa série de mortes que ela tinha decidido ir embora da cidade mas infelizmente ela não conseguiu ir a tempo e se tornou mais uma estatística Olha a percepção pra mim que eu quero ver se tem raça de sangue na unha dele perto da boca você não consegue ver nada de diferente de sangue de marca de unha suja unha vermelha nem sangue na roupa nada eu falei como que ela foi marca quando eu cheguei na casa eu vi a mesma cena que eu tô vendo durante as semanas um grande rasgo começando pela direita do ombro até a esquerda terminando no quadril cortando a folga na foto onde que ela mora aí ele mostra pra você que é uma uma casa você pega segue a rua aqui e chega até aqui nessa casinha que ela mora o legista tá ali? não foi na casa dele foi na casa do legista você foi na casa dela viu alguma coisa e foi na casa do legista você vai dando uma olhada por fora assim eu vou direto eu vou direto na casa do legista eu vou na casa dela mas você vai abrir você vai acordar ele ou você vai olhar a casa eu vou olhar a casa se ele for a criatura eu quero pegar ele chegando entendi você olha a casa você vê pegadas aqui por fora normal como a pessoa estivesse andando no sentido da taverna mas lá de frente você olha por fora olha pela casa assim você quer enrolar uma investigação? pode não na verdade é rastrear você cairia no survival né? é 17 é beleza você tá olhando assim você vê só as pegadas realmente da galera que saiu nessas casinhas que essas casas aqui estão todas com com a luz acesa como se tivesse gente acordando e a galera tá indo pra cá nenhuma pegada aqui nada por fora nenhuma janela aberta nenhuma luz acesa nada de diferente na casa desculpa rapidão eu vou no banheiro já tranquilo eu peguei eu tô com a arte na mão tá? e eu vou olhar pelas janelas da casa dele e olhar na porta tem rastro você consegue olhar por uma janela e por uma frestinha que tem entre a cortina e a janela em si você consegue ver que ele tá ali deitado tranquilaço dormindo de boa tá agora eu vou na casa da menina agora você vai com ele chegando lá você já dá de cara com uma comoção de gente também e e muita gente falando como que isso pode ter acontecido como que isso como que aquilo e tal e tal e tal e você vê o corpo lá jogado morto do mesmo jeito muito sangue ao redor muita muita coisa e ela tava com as malas prontas pra ir embora entendeu tava tudo meio que tudo certinho assim tudo arrumadinho pra ela já ir embora no meio da noite ela rastejou ou ela morreu no lugar morreu no lugar não tem nenhum rastro de sangue eu vou procurar sem pelo pelo chão alguma coisa assim de novo sobrevivência rastrear qualquer coisa do tipo porque se alguém deu uma machadada ia ligar sangue por algum momento não tem como ele tirar o machado do corpo sem espirrar sangue né então eu espero que encontre alguma coisa que eu vou dar uma sobrevivência tá ou se for uma garra qualquer coisa assim ok é muito simples o check então tá de boa você consegue ver que além do corte que tem ou raso que tem da direita do ombro até a esquerda do quadril você consegue ver duas marcas de perfuração no corpo e ao redor você consegue sentir uma uma prisa vindo da parte de cima da casa eu vou lá você olha pela casa e consegue ver claramente que tem uma janela que tá aberta e com certeza ali foi pelo seu instinto eu já disse que ali foi da onde o bicho veio eu vou seguir o rastro dali pra ver eu vou descer tipo assim fazer a a engenharia reverso do caminho tá procurar porque se é pesado nesse tanto pra afundar a neve é pesado o suficiente também pra marcar o caminho você vai olhando você vai investigando e vai vendo que a pegada vai fazendo isso aqui não precisa nem de uma na natureza porque a pegada ainda meio que tá fresca a neve tinha parado de cair e ela sobe por esse por esse ponto de vigia aqui cai pra cá você não consegue encontrar mais ela aqui dá uma volta e presume que ele tenha pulado cai pra cá e vai pra floresta na floresta mesmo sendo seu terreno favorito você não consegue enxergar nada porque as as árvores vão meio que tipo o bicho parece que foi pisando por cima da raiz da árvore e não pisando mais no chão com medo de ser rastreado entendeu tá ô Zaza tá aí eu tô beleza nesse meio tempo aí você já acordou você começou a escutar um barulho lá embaixo e acordou tá então eu vou atrás do barulho é chega lá a meia hora que agora fala a mesma coisa que você mataram nossa nossa nosso chaveiro e foi mais uma morte do mesmo jeito conta pra você que foi uma laceração nas costas e tudo mais é e tinha ponta pra casa tinha ponta pra casa e fala ó o seu parceiro ele tava lá já ah é eles tão eles tão pra lá então eu vou atrás deles o que que você vai fazer Lange o que você vai fazer Tiago eu vou ver se tem rastro de pelo de se eu acho uma pele não sei como é que é a volta pra humanoide do bicantrobo no 5.0 mas eu vou procurar rastro de bicantrobo mesmo pela floresta ali mesmo é beleza aonde eu achei a última pegada pra frente você tenta se esforçar aqui vai aqui vai pra 11 porque tem que sobrar mais 2 da sua proficiência porque é duplicado mas é você não consegue achar nada nada assim que que tem algum rastro algum cheiro alguma um cheiro de urina alguma gota de sangue nada do tipo entendeu então eu vou voltar procurando os homens é meio que um dead end enquanto isso Zaza você tá na casa você quer fazer alguma coisa você quer procurar alguma coisa é eu tento dar uma olhada pra ver se eu se eu ali é a casa do da 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 chaveira é essa casa aqui tá eu quero dar uma olhada bem bem de boa bem bem fodástica né é beleza vou levar uma investigação esqueci 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 ah depois eu vejo esse negócio mas é beleza você você vai olhando e não precisa muito pra você ver que tem um na direita da da onde tava lá a salinha principal né que tem uma escada pra onde o Leite subiu na direita tem também uma biblioteca ali essas galeras que tem um pouquinho mais de dinheiro eles gostam sempre de ter uma biblioteca particular pra estudar pra estudar que era só o que tinha pra fazer na época e e ali você vê um livro com anotações como se fosse um um livro de contabilidade do Chidá Chaveira certo eu dou uma olhadinha pode falar que tá escrito assim é serviço para a capela de Celune de onde? capela de Celune eu sei eu teria ideia do que seria essa capela você pode perguntar pra alguém aí não tá eu pego tem mais alguma coisa assim? não só tem isso tem serviço da capela de Celune junto com o Jorge e o valor junto com o Jorge o que? é o Jorge o cara que foi tá eu pergunto pra alguém onde que é a tal da capela se eu encontro alguém eu guardo fica comigo ali mas e continuo procurando já já pergunto daqui a pouco pra alguém continuo procurando alguma coisa de você pergunta ali e fala não a primeira pessoa vira pra você e fala não a capela de Celune é uma capela muito bem conhecida aqui o padre Dagor é quem cuida da capela e ele fala pra você que essa capela já existe há muito tempo mais de 50 anos existe na cidade é a capela onde todo mundo vai pra rezar pra se encontrar e falar mais sobre Celune a deusa Celune e ele fala pra você aonde é quem é a deusa Celune aí agora vou rolar uma história pra você religião não é não imagino mas aqui é lá tá foi mal o que que você tem a deusa Celune é a deusa da Lua que é depois do Dungeons & Dragons do Forgottenham é isso que você sabe é uma deusa onde a galera que que reza pra ela que é seguidor dela é uma galera que tem uma conexão muito forte com a Lua e todos os poderes místicos que a Lua pode trazer pra eles e aí eu pergunto eu continuo dando uma olhada pra ver se tem alguma coisa relacionada a isso eu quero saber se tem alguma coisa relacionada eu procuro alguma coisa relacionada a ela ao e aos mortos porque eu tô achando que é na verdade não é mais não é aleatória essas mortes são ou encomendadas ou é alguma vingança assim e aí eu quero ver se eu encontro alguma coisa que ligue esses três esses três pessoas tá você pergunta pra mais um o que essas pessoas tem em comum as três que já morreram e você fala e uma pessoa fala pra você uma pessoa que é mais ligada pra capela vira pra você se eu me lembro bem o George e e ela foram contratadas pelo padre da Aragorn pra mexer num umas grades reforçar a segurança da capela e o Nari também ele o Nari não sei se sabe não sei se te contaram mas o Nari morreu esses tempos atrás o Nari isso sim é o Nari o Nari também é uma das mortes ninguém te falou não não tô sabendo de Nari nenhum não o Nari ah mais ou menos uma semana atrás mais ou menos uma semana atrás ele tava de passagem aqui pela pela cidade tava na taverna também e se eu não me engano falaram que ele tava falando que os deuses não ajudam pessoas normais ou alguma coisa do tipo e o os deuses não ajudam as pessoas normais e o Grimund que é também um dos que participou da capela ficou irritado com isso porque ele é muito um senhor da palavra ele segue muito bem a palavra da deusa da Celúria e ele eles entraram em atrito o Grimund deu um soco nele e deixou o olho dele bofo e esse Grimund é morador aqui da cidade ele mora na capela junto com o padre de Dara e essa capela fica onde? ele passa a instrução a capela é um pouquinho pra fora da cidade uma meia hora de caminhada pra que lado? pro sul pro sul nisso você já chegou Lend você escutou essa parte da do que a galera conversou e aí eles chegando assim sem os demais ficarem sabendo demais pessoas só eles dois ali eu ponho a parte eles do que eu do que eu suspeito e do que eu encontrei da carta da onde está a capela da anotação né da anotação da anotação beleza e e a gente tinha mais uma coisa eu esqueci tem a anotação a morte do Nari e o não, não tinha alguma outra coisa que eu queria fazer eu tava suspeitando ah, tá perdão né eu tô tentando lembrar e aí Lend o que você acha que a gente deve fazer agora então quem quem é o metamorfo então a gente não sabe quem é mas eu eu suspeito da onde vem vem esse metamorfo né é e e tudo tá apontando pra essa capela é que oi tá me ouvindo eu agora sim agora sim acho que eu caí não tinha dado tinha dado uma travada na sua voz mas agora tá de boca tá quem é o a criatura se não for várias pessoas se for uma só mesmo já interagiu com a gente que tem ciência da minha capacidade de rastreamento porque antes da gente chegar tinha pouquíssimo cuidado pra evitar ser rastreado e dessa vez seguiu por cima das raízes das árvores pra me deixar pegadas e aposso eu o legista não é porque eu passei na casa do Vivi antes de vir pra cá e ele tava dormindo certo mas eu posso fazer uma pergunta aqui legista o legista não tá ah ele não tá não onde que ele foi ele tá dormindo ele deve tá dormindo então tá então beleza aí eu falo pra você eu acho que o o nosso legista tá escondendo alguma coisa lembra que que eu tava porque teve uma morte há uma semana atrás e o povo sabe mas o legista não falou pra gente vamos lá na casa então vamos então vocês vão pra pra lá né pra casa pra casa do legista vocês vão lá chegam lá batem na porta batem uma duas três não vamos ver a porta beleza bate uma vez no falotorina vamos ver a porta beleza vamos ver com uma força aí eu vou pra trás eu vou essas casas tem duas entradas quebram você chegou não dá pra fazer igual eu fiz quebrar a maçaneta você pode tentar eu tô meio minha capacidade é meio mirradinho beleza então essa daí como aquela casa ela tava um pouquinho mais velha essa casa é um pouquinho mais nova você vai lá e tá com o pombo da 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 e você volta assim você sente o tranco e fala essa aqui essa aqui não deu aí com esse barulho com esse barulho você escuta você escuta uma pessoa meio que sair catando cavaco lá dentro da casa correndo já vou já vou aí você vê o cara tá com uma uma como é que é o nome daquele negócio pra ver como se fosse um isso uma cirola assim ele tá com uma cirolona assim e fala o que é o seu o que 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 traz isso aqui pelo amor de Deus um susto é eu peguei ele pela camisa assim pela camisa não né pela parte do pescoço da cirola assim eu vi ele até na parede e falei assim o que que você tá escondendo seu filho da puta uma semana atrás quem morreu? um tapa na cara dele pá como é que é o nome? pra que isso? aí eu não lembro direito o nome é é Nari 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 é o tal de Nari o que que é Nari? bate na cara dele de novo Nari? o que foi? o que que aconteceu? o que que é Nari? não bate o louco não bate na cara dele de novo meu Deus do céu esse rapaz morreu há uma semana atrás e você não falou e você não falou nada pra gente o que que aconteceu? o Nari morreu? ué cara onde você tava eu quero fazer eu sentir motivação aí ele tá escondendo ele tá pode ser insight em inglês você vai isso aí eu vou seguir não você nem precisa jogar nada eu falei assim cara ou você fala agora ou você morre agora eu juro que eu não sei que o Nari morreu não passou por mim e aí oi oi eu acreditei nisso aí? não você acredita você acha ele tá muito em choque pra tá falando a mentira ele não ia conseguir manter essa cara tá beleza eu soltei ele assim aí ele meio que dá uma ajeitada no amassado da ciroula assim e fala calma calma senhoras vocês estão muito exaltados eu realmente não sei do que vocês estão falando quando que o Nari morreu? eu ouvi eu ouvi um comentário de um morador que o Nari tinha morrido há uma semana atrás ó o que eu tinha escutado foi que ele brigou o Daldren com o Grimo o que eu tinha escutado foi que ele tinha brigado com o Grimo falando sobre Deus lá e uns negócios estranhos mas eu não fiquei sabendo dele ter morrido eu olhei o chefe nesse ele tá achando que esse homizome é um cidadão de bem só o Deus dele existe rapaz eu não sei se você concorda comigo eu acho que a gente podia ir lá no no rapaz da taverna lá no onde a gente tá hospedado ele é o cara que aparentemente sabe tá acontecendo foi lá também que aconteceu isso né essa discussão sim a briga foi não não foi só uma discussão não foi uma briga mesmo briga a gente podia ir lá perguntar o que aconteceu pra ele pra apurar um pouco melhor essa 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 conversa e saber onde foi que ele morreu se é que o taverneiro saiba peguei e falei tá vamos lá você vem junto tá ele fala calma aí deixa o sol vem junto eu peguei abriu eu peguei e joguei pra fora enquanto você vai empurrando ele assim ele pega um um casaco qualquer que tava ali tava ali sendo segurado na senhora da porta e ele bota o casaquinho por cima e sai meio que sabe quando você tá com frio você tá com o casaco por cima e sai meio tremendo ele sai meio tremendo e vai junto e ele vai reclamando o caminho inteiro tá muito frio tá muito frio tá muito frio e vocês vão ele tá descalço cuspi no pé dele mentira não sou mal obrigado não sou mal tô brincando cuspi no pé dele mas beleza chega lá na taverna aí o meio orc tá como toda a posição de taverneiro atrás do balcão assim ele se enxugando tirando a poeira e pá tá lá aquela posição famosa e pá mas já vocês não foram investigar a morte lá e não sei o que o que você tem com a minha vida filho da puta você também tá sabendo demais peguei a o que você quer saber da investigação como eu sei que vocês foram mandados aqui o Oswald contratou vocês pra fazer a investigação né então então o Oswald tá aqui ele tá interessado mas você parece que tá mais interessado nisso do que ele é claro a taverna é o centro da cidade toda a taverna é o centro de uma cidade então já já que é o centro da cidade eu queria saber sobre uma discussão que aconteceu semana passada de um tal dia eu esqueci o nome do cara o fulano de tal lá com o que que aconteceu com os dois aí qual foi a discussão nos mínimos detalhes aí o que que eu tenho pra mostrar algum tipo de poder pra ele assim pra intimidar intimidar ele eu quero que ele cague de medo é bem foda a única coisa que você tem é a sua aparência mas ele tá meio que acostumado com pessoas de espécies diferentes andando pela cidade não, não eu tô ameaçando fisicamente tudo bem que ele ele tá em traumaturgia traumaturgia você pode mudar o tom da sua voz fazer porta abrindo eu faço igual o Gandalf lá com o Frodo lá e dou aquela engrossada forte não me tente com essa né o Frodo não sei não me tome com uma água de truques baratos isso é dele mas assim ele vai ter que borrar a intenção é ele cagar de medo ali e ele poder soltar a língua de verdade tudo bem tudo bem tô ajudando tá então vai ser com vantagem beleza 16 você vê que ele caiu dessa pose de pomposo que ele tava e ficou meio que mais pra baixo assim e falou não tá bom tá bom vou contar pra vocês vocês estão meio bravos aí não é nem 8 horas da manhã vocês estão bravos aí você quer um cerveja também? eu aceito mas ele não 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 eu aceito mas não vou tomar tá ele dá a cerveja ele dá a cerveja pra você coloca ali enquanto ele tá fazendo ele vai falando o que acontece o Nari ele é um cara meio estranho ele passava ficava sempre de passagem pela cidade e quando ele passava ele dormia aqui e uma certa noite uma semana atrás mais ou menos ele tomou um pouco a mais e começou a falar sobre os deuses e ele tava conversando com o Grimmons né o Grimmons Dalton que é lá da na capela do Celune e ele tava conversando sobre os deuses com ele e tal porque o o festival já vai vir e tal só que ele tem uma posição ele tem um jeito de ver o mundo que é diferente e ele se exaltou e disse que os deuses isso mais ou menos e ele se exaltou e disse que os deuses não tão nem aí com o povo comum os deuses só ligam pra quem é rico eu peguei e falei o que nós sabemos que é verdade não é mesmo que ela vem lá de perto eu vou começar a difamar os deuses é o alvo da próxima criatura da criatura entendi entendi tinha algumas pessoas assim eles só olham meio estranho pra vocês porque ali eles são bem devotos dessa deusa Celune mas é passa a desperceber é um bom não com ombro né não passa a desperceber mas beleza aí ele continua falando e como o Grimmons é um cara muito devoto ele ficou irritado com isso eles começaram a se discutir verbalmente e tudo mais até que o Grimmons começou e deu um suco a ele e o Nari pra revidar deu um senhor num soco no na na costela do Grimmons e ficou por isso mesmo os dois a gente apartou a briga eu apartei taquei uma caneca daqui a galera foi apartar e aconteceu isso e foi isso que deu de briga e o Grimmons ele é ele é mais ou menos abastado bom ele é um devoto da capela eu posso dizer se ele é abastado ou não porque isso teria meio que ele é o que mora lá ele é um dos dois ele e o Pali moram lá a taverna a taverna é de madeira a taverna é foi lá fora peguei a a minha espada curta e escrevi na parede da taverna bem grande assim Salunis na praça pra fazer isso beleza então todo mundo viu então beleza só um instante tinha uma outra coisa que eu queria e você sabe o que aconteceu com esqueci o nome do eu sempre sei o 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 encontraram ele na estrada isso que eu sei na estrada pra o oeste eles encontraram ele na estrada ele fez teve a briga ele dormiu acordou cedo foi viajar e encontraram ele na estrada pra o oeste daqui e e como ele morreu você sabe pelo que me disseram foi a mesma coisa que que estão dizendo aqui é um corte grande no do ombro direito até o na esquerda do quadril é então e onde ele foi enterrado não sei te dizer não sei mesmo te dizer vamos lá na capela ver se aconteceu alguma coisa na capela já vamos pro vamos já chegar chegando lá não eles não sabem ainda que a gente fez outra coisa que eu queria fazer eu queria saber ele ele colocou ele colocou a bebida pra mim né aham eu quero investigar se tem alguma coisa nessa bebida eu tenho alguma habilidade com poção pra saber não ainda não como assim você quer só olhar ela eu quero ver se ela tem se ele colocou alguma coisa se eu consigo perceber que ele colocou alguma coisa com veneno você vai investigar bem minuciosamente isso é ele olha assim pra você é uma sergência normal o cheiro não tá diferente não tem nada que que mostre que tá alguma coisa então eu tomo se quiser você podia até dar um migué e dar pro o o outro do lado não ele tá com frio eu vou matar ele se ele tomar esse tronco eu quero eu tomo vou lá e tomo tá de boa uma cerveja não te faz mal tá de boa não vamos embora uma cerveja normal então tá beleza então vocês vão deixar o Wonsord ir pra casa pra se dar não não vai do jeito que ele tá vai 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 do jeito que ele tá antes de vocês saírem ele ele dá um berro pro taverneiro e o taverneiro consegue descolar umas botas pra ele o taverneiro joga a bota e ele meio que vai calçando enquanto ele vai andando naqueles polis e tudo mais porque aí ele fala nossa sem bota não ia dar não sem bota não ia dar não ele segue vocês vão andam mais ou menos meia hora só descer mesmo a cidade descer é uma estrada bem feitinha não tem neve na estrada porque é muito confortável e ao se aproximar da capela de Celune vocês conseguem ver uma uma montoeira de gente uma congregação de um monte de gente tudo fazendo a preparação da festa da lua tá todo mundo preocupado em abastecer algumas tigelas com leite pra deixar pra fora então pegando essa tigela tá colocando de volta tão mexendo com leite pra não deixar parado então tão fazendo todas essas coisas assim com a vaca ao redor pra trazer mais material pra eles conseguirem montar mais deixar mais bonito o festival e tudo mais em cima em cima de vocês um banner se desenrola que tava pendurado em cima da porta da capela é um banner azul profundo com alguns enfeites em prata e em cima disso tem um convite escrito pra toda a cidade de Grêmio pra fazer a festa que vai ser daqui a duas lutas daqui a uma noite uma noite aonde assim bem em cima do banner o banner ele foi em cima de vocês vocês entraram dentro da capela tem um outro banner e bem em cima desse banner tava o padre parado o padre que foi quem é Grim o que? o nome do primo do cara? Oi? é Grim o que? Grim 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 o nome do primo do cara? não é filho né é só eu falei Grim é Grim não é o que você disse? é Grim mora só junto eu entendi filho que você falou ah é Grim é Grim mas beleza aí o o padre tá lá assim ó todo sorridente já sabe quem é vocês já já viu vocês né certo vocês não viram ele mas ele já viu vocês já sabe quem é vocês quem são vocês e ele tá ali meio que sorridente meio que com a colher eu volto pro 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 meu companheiro e pro e pro outro rapaz lá e e fala o seguinte vamos tentar dar um nó ver qual que é desse porque eu suspeito que tudo tá ligado eu suspeito fortemente que tudo tá ligado à igreja não sei vocês mas e não sei se o padre tá no meio mas eu queria queria eu queria pegar esse esse padre meio de surpresa como a gente sabe mais ou menos que tudo tá ao redor dessa igreja eu queria me fingir de ou a gente podia se fingir de tonto e e dar um um suspeito ou falso ou esperar que ele fale algum de alguma coisa diferente do que a gente já acredita que seja pra gente confirmar o que é nosso suspeito podia ser vamos lá eu deixo de ser e o do detalhe é assim eu tenho só esses bolsos esse que é o ruim eu só tenho esses bolsos e eu não sei muito bem como desenvolver essa mecânica mas é é por aí que eu acho que a gente devia seguir na conversa com esse padre você me ajuda? vamos lá tá e aí a gente vai lá conversar a gente procura por ele pra achar ele e e a pouco é o nome do padre mesmo tá agora é isso aí aí a gente acha ele e tenta conversar com ele pra saber sobre as mortes quem eram eles aqui dentro da igreja né e se tinha alguma coisa e se ele pergunta se a gente tem algum suspeito a gente vê uma coisa meio meio estranha assim meio diferente e se ele e se ele sabe de alguma coisa se ele suspeita na verdade se ele suspeita do que que seja bom se você quer fazer que a gente pareça incompetente se ele perguntar se ele suspeita a gente fala que o taverneiro é o mais suspeito porque não faz sentido o cara que é o único que tem álibi todo dia ser o suspeito então ele vai achar que a gente é idiota não pode ser pode ser eu sei eu não tenho muita ideia de como montar essa mas ela tem que ser convincente convincente consegue então então tá é isso aí que é a estratégia estratégia é tentar convencer assim primeiro saber qual é o posicionamento dele e aí a gente vai na onda dele se ele perguntar alguma coisa se a gente sabe de alguma coisa a gente dá esse o taverneiro como se fosse o nosso principal suspeito e ver se ele compra ideia pode ser? pode? não, não eu tô perguntando pra mim tá vamos lá o que você fala com ele? tá então a gente começa a conversa assim oi padre tudo bom? a gente tá sabendo que tem uma festa agora amanhã amanhã né? isso a festa é a celebração da lua em nome da deusa do seu lua isso mesmo e essa deusa ela 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 é de ela é de onde assim ela o que mais essa deusa porque eu não desconheço um pouco dela eu queria saber um pouco mais sobre a sobre a deusa ah eu mostro um interesse mesmo forte em ter conhecimento sobre sobre a deusa assim ele meio que faz uma cara meio que duvidosa assim como que ele não sabe o que é a deusa mas ele fala não que eu não saiba eu digo que eu não sou devoto dela mas que eu queria saber assim né mais né ele vira pra você e fala bom a deusa a deusa é a deusa que todo mundo sabe ela é a irmã da rainha da guerra e a rainha da escuridão e ela nos ajuda tanto que nós não podemos ser nada menos do que devotos 100% dela e só dela ela nos ajuda com a lua a melhorar o crescimento das nossas das nossas plantações ela nos ajuda com o nosso o nosso jeito de pensar e a gente só consegue fazer coisas boas e só avisar coisas boas porque ela está lá para nos ajudar e nos guiar para a luz correta a luz da lua ela nos ajudou de tantas maneiras que a única coisa que nós podemos retribuir como eu já disse é sendo devoto dela e não eu e eu imagino que deve ser muito bom porque parece essa cidade ela ela é uma cidade bem acolhedora mesmo assim né eu vejo que tem apesar de ser um pessoal bem é o pessoal da cidade aqui ela nunca olhou estranho para a gente a gente está aqui alguns dias não sei se você sabe a gente está estou me dando agora uma de João Sebasti você sabe que a gente está aqui tentando ajudar o nosso amigo aqui para essa investigação mas aí eu queria saber um pouco mais essas pessoas que faleceram eles eram eles eram devoltos também da Deus eles vinham com frequência aqui você pode me falar mais sobre essas pessoas o Chaveiro o o o Cavaleiro e o o Ferreiro o Cavaleiro precisavam reforçar as coisas aqui na capela sim 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 eu entendo sua preocupação o que acontece veio um pedido da Cúria que é a alta cúpula governante da nossa igreja e eles pediram para aumentar para a gente aumentar a segurança em resposta a um bando de Gnows que estava perambulando pelas igrejas mais próximas pelos vilarejos mais próximos para a gente não perder nossos materiais de devoção a gente preferiu pedir ajuda do George para melhorar as fechaduras assim como pedir a ajuda da esqueci o nome da outra que morreu para para fazer a fechadura já que ela era a chaveira da cidade e assim eles frequentavam bastante vendem a votos a Deus além do serviço qual a relação deles com a igreja claro claro também eles não eram tão devotos quanto Sir James mas eles ainda assim eram bem devotos à nossa igreja não há nada que eu podia falar de mal ah tá e assim a gente ainda a gente tem um nome em nossa cabeça mas a gente queria perguntar se o senhor conhece ou imagina quem poderia estar atrás e poderia ter matado o Sir James a chaveira e o e o e o e o Ferreira que poderia ter essa intenção fora esses animais que também morreram nesse meio tempo será que a gente vai até que hora oi se vocês quiserem fazer uma pausa aí a gente volta outro dia tudo bem também não eu acho melhor continuar outro dia que eu vou ter que sair de qualquer forma vai que eu saio no meio de um clínico se dar uma batalha não é então a gente vai segue mais um pouquinho e tem uma pausa que pode ser que hora que você precisa sair ah eu tinha que tomar banho pra ir na minha mãe agora você quer parar por aqui vamos só continuar essa parte da igreja eu sou melhor parar e daí a gente continua outro dia pode ser Maurício tem eu no facebook lá tranquilo qualquer coisa vocês me mandam mensagem no discord também aqui é de boa beleza deixa eu adicionar aqui é uma é uma run um pouquinho longa dessa manchote não na real não era mas se tivesse mais três jogadores a chance de tirar alto no estado era maior é de conseguir desvendar o ali cumprir cada um no lugar da cidade um dois é rajado não mas tá tranquilo nada de boa obrigado eu que agradeço a conversinha com o padre fica em em out é bom que fica no a gente sabe onde parou eu tô fazendo aquela pergunta capriciosa pra ele pra ver se ele só tentaram tirar tirar leite de pedra famoso é é não leite de pedra é impossível então ou o cara em dobrado ou ele não tem o que falar de verdade né não é beleza beleza peço desculpa até aí qualquer coisa aí não foi massa tá da hora muito obrigado por parecerem por parecerem aí e até sei lá quando quando vocês falarem a gente joga de novo beleza então o dia que você puder você fala tipo ah tal dia vai estar sossegado aí mas beleza 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 talvez dá pra chamar meu irmão pra jogar melhor ainda beleza ficha tem beleza então um abraço pra todo mundo valeu falou Tiago falou tchau tchau valeu Maurício beleza então gente foi isso muito obrigado pela atenção espero que tenham gostado daqui a pouco às 19 horas daqui a uma hora e meia mais ou menos a gente volta com a palestra do Jogarta intitulado Jogos como Ferramentas Sociais né então a gente vai transmitir ele também aqui no Youtube espero que a gente possa contar com a presença de todos vocês até mais muito obrigado